Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Simone do Listão de Casa e estou aqui para mais uma aula com dicas e orientações para que vocês, crianças, possam realizar as nossas atividades aí na sua casa com a sua família. Bem, vou falar com vocês sobre as sugestões de atividades para os alunos do terceiro ano, tá? Então aqui no nosso quadro de rotinas eu vou explicar as disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciências. Lembrando que o nosso quadro contém atividades com orientações para que possam ser todas adaptadas para atender as necessidades de aprendizagem das crianças com deficiência. Bem, essa semana a nossa atividade de língua portuguesa tem como tema uma pessoa muito especial, a mamãe ou uma outra pessoa que cuida de você aí na sua casa, tá bom? Então, a atividade número 1, faça uma lista de qualidades para a mamãe ou para aquela pessoa especial que está aí com você. Lembrando que vocês precisam pegar no caderninho de vocês, o caderninho do Listão de Casa, anotar a data que vocês estão realizando a atividade para ficar tudo organizado. Então, atividade número 1, né? Anota lá a atividade. Faça uma lista de qualidades para a mamãe ou a pessoa especial aí da sua casa. Eu comecei a fazer a lista com as qualidades para a minha mãe. Então, linda, carinhosa, alegre. E aí vocês vão colocando outras qualidades aí, né? Para essa pessoa especial. Chama os irmãos, chama outras pessoas que tem aí na sua casa e pede para ele te ajudar também a confeccionar essa lista. Quando você terminar de escrever todas as palavrinhas da sua lista, pega um dicionário, tá? Se você tiver um dicionário aí na sua casa, pega o dicionário e verifica se a ortografia da palavra, se a forma como você escreveu, está tudo escrito da forma correta. Se você não tem o dicionário, você pode consultar a internet ou pedir para um adulto aí da sua casa fazer a correção com você, tá bom? Depois de terminar a atividade, vocês podem confeccionar um cartão, uma mensagem bem especial para alguém aí da sua casa, tá? Bem, a atividade número 2, ela fala para fazer um acróstico. Aqui no Como Realizar, ele explica o que é um acróstico e como a gente faz ele. Então, eu vou ler com vocês, tá bom? Então, o acróstico é uma composição escrita feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas ou localizadas no início ou no interior de frases e de versos. Com a palavra mamãe na vertical, vamos utilizar cada letra para escrever uma nova palavra para a mamãe. Ou a pessoa especial que você tem aí na sua casa, tá? Então, por exemplo, aqui tem a palavra mamãe, mas você pode, por exemplo, escrever João, o nome da pessoa que cuida aí de você, tá bom? Então, por exemplo, para a palavra mamãe, lá para a letrinha M, qual é a palavra que eu posso pensar que começa com a letrinha M e que representa a mamãe? No exemplo, a gente tem a palavra maravilhosa. Então, você vai pensar em outra palavrinha que inicia com a letra A, outra novamente com a letrinha M, outra com a letrinha A e, por fim, com a letrinha E, tá bom? Então, quando terminar de confeccionar o seu acróstico, entrega ele, mostra ele para a pessoa que você escreveu o nome da pessoa que você utilizou. Bem, para a nossa aula de matemática de hoje, nós temos algumas atividades de adição. Bem, nas atividades de matemática, vocês realizaram algumas contas de adição, vocês realizaram alguns cálculos. Agora, na atividade número 2, nós vamos pegar apenas os resultados desses cálculos. Então, registre em seu caderno, escrevendo, por extenso, os números encontrados na atividade anterior. Lembrando que a escrita por extenso, como nós vimos na nossa aula anterior, é a escrita dos números utilizando palavras. Então, ó, lembra lá aquela sua pesquisa que você fez? Pegue a sua pesquisa aí e consulta ela para poder fazer a escrita, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 758 com os algarismos, né? E na frente, você vai fazer a escrita no número por extenso, tá? Então, fácil, só pega lá todos os números e vai fazendo a escrita. E agora, nós temos as atividades de ciências. Nas atividades de ciências, nós vamos falar sobre o lugar onde vocês moram, tá? Mais especificamente, o seu bairro. Então, nós temos lá. Ao redor da rua em que você mora, há outras ruas com casas, prédios, praças. Essas ruas reunidas formam um bairro. No bairro, há lugares que todos conhecem. Praças, mercados, feiras livres e ruas principais. Então, nós vamos falar sobre o lugar onde você mora. E aí, nós temos algumas questões que vocês devem copiar no caderno e responder todas, tá bom? Então, a primeira, qual é o nome do seu bairro? Qual é o nome da sua rua? A sua escola fica perto ou longe da sua casa? E ela fica no bairro em que você mora? Pra responder essas perguntas, pede ajuda pra um adulto aí da sua casa, que eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar, tá bom? E a última, ela fala, descreva as características do seu bairro. Descrever as características. Então, você vai contar como é o seu bairro. Se ele é grande, se ele é pequeno, se tem um supermercado no seu bairro, se tem uma farmácia, se tem uma estação de trem, tá bom? Então, você vai descrever quais são as características do seu bairro. Para a atividade número 2, eu vou pedir pra vocês pegarem aí na sua casa as correspondências que chegam na sua casa, tá bom? Pega aí as contas, pega aí as correspondências da sua casa, tá? Porque vai ajudar pra poder responder essas questões, tá bom? Então, olha lá. Você mora na mesma casa em que nasceu? Eu, por exemplo, já precisei mudar de casa, tá bom? Eu morava numa casa antes e agora moro em outra. Então, você responde aí, tá? Se você já mudou ou não de casa. Você tem fotos da época em que viveu em outra casa? O que ela tem de diferente? Era mais antiga ou mais nova? Maior ou menor? Então, você vai fazer um comparativo, tá bom? Entre a casa que você já morou e a casa que você mora atualmente. Pode ser a quantidade de cômodos que tinha na casa anterior, tá? A cor da casa. Registre com os dados do lugar onde você mora. Qual é a localização? Não se esqueça de indicar se é uma rua, avenida, sítio, etc. Indique também o número da casa e o nome do bairro. Então, pra responder essa pergunta, lembra lá da correspondência que eu falei pra vocês pegarem. Pega lá sua correspondência novamente. Todas essas informações estão lá, tá bom? A próxima pergunta. Todo endereço tem um CEP, que é o código de endereçamento postal. Faça uma pesquisa e descubra qual é a função do CEP. Você pode fazer essa pesquisa na internet ou conversar com um adulto aí da sua casa, ok? A próxima. Agora descubra qual é o CEP do seu endereço. Tá fácil, porque tá lá na correspondência que você já olhou, tá? Qual é o seu município? Qual é o nome da cidade onde você mora, tá? É só registrar o nome. Qual é o estado do seu município? Também tá lá na sua correspondência. E você sempre estudou nessa escola? Desde do começo, quando você entrou na escola. Você está na mesma escola ou você já precisou trocar de escola? E se veio de outra escola, comente as diferenças entre elas. Então aí você vai comentar quais são as diferenças entre a primeira escola que você estudou e a escola que você estuda atualmente, tá bom? Se ela é maior, se ela é menor, como é a quadra, tá? E aí você pode ir descrevendo quais são as diferenças entre as escolas, tá bom? Bem, espero que todos tenham aprendido com as orientações e as dicas da aula de hoje. Eu trouxe aqui uma frase pra vocês. Ficar em casa não é sinônimo de prisão. É tempo de refletir com quem você ama. Então aproveita aí esse momento com a pessoa que você ama, tá bom? Não esquece de lavar bem as mãos, de tomar os cuidados necessários com a higiene, tá? E divulguem o nosso link nas redes sociais, tá? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima!